Obrigado. D.R.O.O.N.E. 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 D.R.O.N.E. Aí, pronto. Aí, bota aqui no lugar dessa. Aqui tá outra que tá errada também. Não, não é só assim, né? Uhum. Ela tem que girar pra dentro. Isso, isso. Isso, pronto. Igual a nomenclatura dessa aqui. É igual a nomenclatura. Ela tava ao contrário. Por isso ela não girava. Quem foi que montou estufa, gente? Não, o próprio colega lá no aeroporto. Quando ele veio me dar, né? E ele tava certo lá? Segundo ele tava, né? Foi quando ele se arrependeu, não quis mais. Que derrubou em cima do saguão do aeroporto, né? Aí ele me deu, né? Tá dura, né? Tem que ficar uma papo aí, sei lá. Mas o senhor é forte. É porque é bom. Segundo ele, todas as eras giram pra dentro. Então, pra ela girar pra dentro... É isso. É, realmente... Aqui tá pra dentro, ó. Isso tá pra dentro. Isso tá pra dentro. Isso tá num tal. É, é. Então como seria correto aqui? É. É, é. É a mesma coisa. Isso tá pra dentro. Um, dois, três, seis. Mãe, um, dois. Dez, dez, dez. Aí uma bela pro lugar da outra e... Não, velho, poxa. Ô, lagartista, eu espero que você saia. Eu não aguento. Não, você, ela não tá entendendo, não. Todas as velhas tiram pra dentro, ó. É assim mesmo? Uhum. Vou de outra aqui, se explica melhor. Tá vendo? Ele tá ventando. Enquanto se eu colocar embaixo, ó, não acontece nada, tá bom? E se eu inclinar o drone, ele para com a hélice aqui. Ou seja, que nem eu falei. Desliga aqui. Desliga aqui. As hélices desse grupo, se eu colocar nesse motor, ela vai jogar o ar pra cima. Então, essas hélices aqui, são pra colocar aqui. Então, vamos montar a hélice, só um pouquinho antes de ver, só deixar um detalhe seguinte. Esse tipo de drone aqui, usa essas hélices pequenininhas aqui, que não tem nem parafuso. Isso daqui você pode fazer com um drone da X5, qualquer outro, assim, se você não souber onde colocar. Dá certo esse método tal em qualquer um. Mas essa vinha específica é de pressão. Então, o que que acontece? Tenta sempre colocar, e outra coisa também, né? Vem cada uma de um jeito. Tenta colocar duas hélices iguais. Não pela cor, mas mais... Tenta ver se ela não tá entortada, se ela não tá deformada. E tenta não pegar na ponta tal, pra não entortar. Porque isso daí dá diferença no voo. Então, ó, aqui eu coloco. E é na pressão, né? Então, essa daqui vem aqui. Vamos colocar uma vermelha. Essas hélices, se você comprar muito por aí no Aliexpress, ou no Mercado Livre, sei lá. Algumas, vem com essa cabecinha mais comprida, mais grossa, mais fina. Então, isso que eu... ó, tá vendo? Essa daqui tá meio aberta aqui, ó. Isso, isso. Calibração, isso eu duvido que você consegue, assim, equalizar mais. Tenta colocar hélices iguais, tá? Então, desse grupo, essas hélices são aqui. E desse grupo aqui, tanto faz a cor. Aí eu tô pegando aleatório e tal. Então, desse grupo aqui, ó. Eu coloquei aqui. Coloquei qualquer cor aqui mesmo, tá? Vamos colocar aqui. Se você trocar, colocar a hélices invertida, o que que vai fazer? Imagina que três hélices estão jogando vento pra baixo e essa daqui tá pra cima. O que que o drone vai fazer? Na hora de subir, essas três vão subir e essa daqui vai jogar pra cima. É, era o que tava acontecendo. Ah, eu tava puxando. Por isso que você tem que colocar certinho. E pra confirmar que tá certo aqui, ó. Se tiver aqui até uma coisa... Ó, tá vendo aqui? As duas fazem rampinha igual e aqui rampinha igual, ó. Isso, isso. 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 Isso no meio, tá? E nos cantos que são hélices diferentes. Você pode ver, ó, tá? Invertido bonitinho. Ah, isso mesmo. Olha isso. Deixa só o ponto aqui do lado pra não voar. Não vou, tranquilo. É isso. Eu vou ligar o drone e vamos ver se ele vai sair voando. Gente, dúvidas, comentários e sugestões, pode deixar aí no comentário do vídeo. Tchau. 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 Tchau.